Você acredita que você pode fazer prevenção na sua família? Sabe fazer? Uma dica boa é você prestar atenção na forma como você se relaciona com seu filho. Mais do que o que você fala, é como você fala. A comunicação entre pais e filhos pode se basear num terreno de firmeza e gentileza. Não precisa ser punição e castigo. Isso foi o que a gente aprendeu, o que a gente herdou dos nossos avós, dos nossos pais, da cultura violenta a que a gente foi submetido. A firmeza e a gentileza conectam. E pode ter certeza, no futuro, você não vai conseguir controlar o que o teu jovem, o que o teu adolescente está fazendo na rua. Mas se você tiver construído com ele uma relação de conexão, confiança e apoio, certamente você vai ter mais gerência sobre os problemas que ele tem e vai conseguir dar mais suporte pro teu filho, pro teu sobrinho, pro teu neto, pra quem você tiver em casa. Obrigado. 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 Obrigado.